Qual o papel do marketing diante das grandes mudanças que irão impactar o mundo nos próximos anos? Qual o papel da inteligência artificial e dos canais como alavancadores das vendas digitais? Para falar sobre o futuro do marketing digital na jornada de compra do e-consumidor, ele que é administrador de empresas com MBA pela FIA, possui experiência de mais de 15 anos na área de tecnologia e soluções para marketing e Customer Experience, com passagens por empresas como Oi, Dell, Serasa Experience e Return Puff. Está na área de Customer Experience da Oracle há três anos e atualmente lidera a unidade de marketing cloud no Brasil, meu amigo Fernando Jaques. Boa tarde, Jaques, tudo bem? Boa tarde, Samuka. Boa tarde, obrigado pelo convite e pela apresentação. E boa tarde a todos que estão me escutando e ouvindo aqui nesse momento. Então, recebi esse convite para falar nossa visão aqui do futuro do marketing digital e como as novas tecnologias que a gente está desenvolvendo vão impactar essa jornada do e-consumidor. E aí, antes de falar do que a gente acredita como tendência, como futuro do marketing digital, acho que vale falar para quem não conhece um pouco da história de inovação da Oracle, de onde veio a Oracle e por que esse histórico me credencia para estar aqui nesse palco virtual hoje. Então, falar de inovação para a Oracle, acho que a melhor maneira de começar falando desse assunto é falar do nosso fundador, que é o Larry Ellison, que é um executivo incansável, um dos maiores visionários, sem dúvida nenhuma, do mundo da tecnologia. Ele é contemporâneo e era bastante amigo do Steve Jobs, Bill Gates. E o legal é que ele continua bem ativo. Hoje ele é nosso CTO e, realmente, ele bate cartão na nossa sede lá no Vale do Silício. Ele é bastante presente. E a Oracle nasceu num projeto da CIA, que, by the way, se chamava internamente de Oracle, por isso o nome, e nasceu como o primeiro banco de dados relacional do mundo. E o bacana é que nasceu dessa ideia visionária do Larry, mas essa visão dele é bacana que ela passa pela intermeia e a empresa inteira, porque não só nasceu de uma visão muito para frente naquele momento, mas ela se manteve ao longo dos anos. Então, ainda hoje, é indiscutível quem tem a melhor tecnologia relacionada à gestão de dados empresariais no mundo. Então, isso é muito bacana. E ele não para por aí, não para com a Oracle. Ele, há uns dois anos atrás, investiu também. Hoje ele faz parte do conselho da Tesla. Então, é um cara que está sempre realmente à frente. Talvez vocês tenham visto algumas notícias relacionadas à TikTok. A gente está bastante, está numa expectativa grande, torcendo para eu poder ter mais notícias para contar para vocês em breve. E é legal que essa visão inovadora do Larry e de todo o nosso time no mundo inteiro vem sendo reconhecida pelo mercado. A gente fica bem feliz por isso. Tem esse ranking, que você já deve ter visto, do Boston Consulting Group, que ele lançou agora, inclusive é de 2020. Ele analisa o impacto das nossas inovações no mercado, a forma que os outros players avaliam a gente. E a gente ficou muito feliz de ser reconhecido nesse ano como a 25ª empresa mais inovadora do mundo. Muito bem. E a inovação, no nosso ponto de vista, a gente não fala de inovação sem falar de pessoas. E, de fato, para a gente ter uma inovação, uma tecnologia que impacte o mercado, os negócios e impacte a sociedade, a gente precisa ter e considerar, na verdade, todas as perspectivas possíveis da sociedade. Eu estou falando, obviamente, de ter um time diverso, com mindsets e com convivências diferentes, que são essas pessoas que geram a nossa tecnologia, que geram a nossa inovação. E aí eu queria começar falando da nossa... Hoje, a Oracle tem uma presidente, que é a Safra Ketsch, é uma das únicas, uma das poucas mulheres que lideram globalmente uma empresa de tecnologia. A gente fica muito feliz por isso. Mas é só um comecinho, né? A gente tem muito chão ainda pela frente. E aí, antes de eu entrar nas tendências, é só falar que no Brasil a gente tem feito muita coisa. A gente vem sendo destaque na mídia, nas nossas ações aqui de transformação da Oracle. E aí, falando de diversidade, especificamente, eu comecei a falar da Safra, eu queria só contar para vocês, dentre as várias coisas que a gente está fazendo, um programa que é bem legal, que é o GNO, que é, na verdade, o nosso programa de trainees. Então, diferente do que a gente conhece no mercado, e é muito legal contar essa história aqui, porque, de fato, a inovação passa por esse tipo de iniciativa. E no nosso programa, você não precisa ter, aos interessados, você não precisa ter uma idade certa, como a maioria, não precisa ter uma formação, uma faculdade certa. Então, de fato, a gente busca pessoas que acreditem no que a gente acredita, e que tenham paixão pela tecnologia e paixão pela inovação. É nisso que a gente acredita. E aí, só para exemplificar, com dois casos bem rápidos, a gente contratou, nesse programa, recentemente, um trainee de 40 e poucos anos, e que está dando super certo, caso vocês queiram saber. E como parte desse processo, para eliminar o viés no momento da contratação, para a gente, de fato, promover diversidade e mindsets diferentes que vão gerar inovação na Oracle, a gente tem um processo que a gente chama de entrevista cegas. Eu já participei de um deles, é incrível, que, basicamente, tudo é distorcido. Então, eu vou para uma entrevista sem saber o currículo dessa pessoa, se é homem ou mulher, qual a aparência, tom de voz, absolutamente idade. Então, a gente justamente contrata pessoas que acreditam no que a gente acredita. E são essas pessoas, junto com essa visão do nosso CTO, como eu falei, um dos maiores visionários desse mundo de tecnologia, a gente tem, aqui a Chubê no molhado, talvez, para quem está me escutando, vocês conhecem bem a Oracle nesse mundo de marketing e no mundo de CX. Eu só queria comentar que são essas pessoas, com mindsets diferentes, uma visão, do nosso CTO que promovem esse, e que, no fim do dia, habilitam esse portfólio completo aqui de Customer Experience. Então, eu vou falar aqui de soluções de marketing, da nossa visão de soluções de marketing, mas também, nossa visão de CX passa por uma incrível plataforma de e-commerce, uma plataforma de atendimento, tudo isso conectado, integrado, mas modular para cada momento de cada empresa. Muito bem, sem mais delongas aqui, eu vou partir para as três tendências que eu e meu time escolhemos para abordar com vocês hoje. Eu queria começar falando da nossa visão e o comportamento dos canais, essa proliferação e diversificação de canais no mundo do CRM. Eu sempre vou falar aqui do mundo de clientes conhecidos, tá? Clientes conhecidos, CRM, Martec, um pouco desse mundo. Então, só algumas estatísticas aqui bem legais que a gente compilou. Uma é que o engajamento nesses últimos 12 meses, uma pesquisa aí que 80% das empresas reportaram. O engajamento aumentou nos últimos 12 meses, depois eu vou dar a nossa perspectiva de por que a gente acredita que isso está acontecendo. E é legal também olhar o volume de caixas, o volume global de caixas de e-mail disponíveis no mundo e que está crescendo. A perspectiva, hoje a gente tem 4 bilhões, a perspectiva vai crescer bastante até 2024. Então, prova disso, e a gente acredita que o e-mail continua sendo o nosso ID digital, um dos IDs, uma das chaves digitais, a nossa forma de se identificar digitalmente. Está aí o Pix para provar a importância do e-mail como uma chave forte. E aí tem aquele, vocês, muitos daqui já devem ter visto, mas aquele bom e velho retorno de investimento em cima do e-mail marketing e o e-commerce sempre está entre os líderes. Então, para cada dólar, traduzindo esse gráfico, para cada dólar investido em e-mail marketing, hoje o e-commerce globalmente, pesquisa de 2019, mostra que o retorno é de mais de 40 dólares. Então, continua sendo um dos canais mais rentáveis dentro do mundo do CRM. E, por fim, eu consolidei, a gente trouxe esse dado da e-marketer que consolida uma visão Brasil. Esse é o dado mais atualizado que eles tinham, não sei por que eles pararam, mas a gente via uma leve tendência aqui de queda relacionada ao open rate, o clique um pouco mais estável. Só que aí, para não parar, nessa informação que está desatualizada, afinal, o mundo mudou bastante desde o H1 de 2019, eu trouxe uma visão da Oracle, de clientes da Oracle. E aqui vale um parênteses, isso aqui é uma pequena amostra, não é uma super base estatística, mas é realmente uma pequena amostra. A gente dividiu dois grupos de clientes só para mostrar o engajamento Brasil, local e super recente. Então, aqui a gente separou alguns grandes e-commerce que são clientes nossos, marketplaces e lojas de departamento. Então, aqui vocês veem uma tendência, teve sim uma queda de clique, agora uma tendência de retomada, a mesma coisa no open rate. Em moda, foi bem surpreendente ver, ainda mais nesse momento de pandemia, foi bem surpreendente ver alguns clientes aqui performando muito bem nos quesitos de click rate e open rate. Claro que tem super a ver também com o bom trabalho que esses clientes estão fazendo, mas é bacana se a gente olhar para os dois gráficos fica bem claro o impacto da pandemia e aquela ideia que a gente tem de que os clientes realmente estão mais propensos a interagir com a gente digitalmente e é provado por essa tendência de crescimento nos últimos meses. Tá bom? Então, fechado o capítulo aqui do meu querido e amado e-mail marketing que tenho bastante carinho pelo assunto, eu queria partir para os novos canais do mundo de Martec e que tem impactado bastante a vida dos nossos clientes aqui, tá? O primeiro deles é o web push. A gente vê aí uma tendência principalmente dos grandes e-commerce, uma estratégia muito clara relacionada à mobile, a gente sabe que os nossos clientes estão nos dispositivos móveis, vocês sabem bem disso e uma estratégia muito clara dos grandes players de investirem não só no mobile e no push notification como um canal de engajamento, de conversão, mas até de aquisição. Mobile se tornou uma porta de entrada e de aquisição dos grandes players também, né? Bem mobile first, né? App native aí. E o legal que tem um canal que é, de certa forma, mais viável, você não depende do aplicativo, mesmo que você tenha um, talvez não tenha uma estratégia tão agressiva relacionada a esse canal, o web push vem como um canal alternativo muito legal. Assim, os clientes que estão usando, nossos clientes parceiros aqui que estão usando, eles estão muito contentes com o resultado, tá? Então, recomendo para todos. Ele tem algumas vantagens. Primeiro, não precisa de aplicativo, ele é baseado no browser, então ele funciona não só no mobile, mas funciona no desk e no mobile ele é muito parecido com as notificações que a gente vê de aplicativo, tá? Muito, muito parecido mesmo. E é óbvio que precisa de opt-in, nada mudou relacionado a isso, mas o bacana é que depois do opt-in ele funciona também com o browser fechado, não necessariamente o cliente tem que estar com o browser aberto, ele funciona até em alguns formatos aqui, só para quem não conhece. o Mac, lógico, é um pouco mais limitado, Apple sempre limitando um pouco esses canais, o Windows 10 já tem uma versão um pouco mais rica aqui, aquela central de notificações para quem usa o Windows, e o Android eu gosto bastante porque ele tem o ícone, o badge, tem essa imagem grande, tem uns calls to action também que é possível colocar, e óbvio que se vocês usam uma plataforma tecnológica robusta, tudo isso é possível fazer de forma muito personalizada e de forma orquestrada. E a dica é conversem para ontem com as plataformas que vocês usam de tecnologia para conversar e ativar esse canal, passar a utilizar, e a segunda dica é procurem fazer isso da maneira correta já desde o início, em vez de criar esse canal como um canal isolado, se vocês acreditam como eu, que o marketing hoje, o marketing digital é orientado a dados, e é importante você fazer a orquestração para proporcionar uma experiência de fato cross-channel, comecem da maneira certa, então busquem já fazer, utilizar esse canal de forma orquestrada desde o início, ou você só vai estar fazendo barulho e provendo uma experiência não conectada para o seu cliente, essa é a dica. E passando para o segundo canal aqui, que é uma tendência muito forte, inclusive o Messenger Marketing, inclusive tem um artigo da Forbes que fala que há controvérsias aí, mas ele fala que o Messenger Marketing vai se tornar o principal canal de CRM e de Martec nos próximos cinco anos. Então o WhatsApp, vocês devem saber, liberou com algumas restrições o Messenger Marketing, fazer mensagens de marketing no WhatsApp, e aí tem umas limitações, você precisa, para quem não sabe aqui, talvez alguns saibam, mas outros não, mas você precisa ter um broker homologado com o Facebook, o processo não é simples de ter esse, do broker se tornar homologado, e aí você tem um processo que eles chamam de mensagem verificada, para daí você poder fazer as mensagens ativas, não só as receptivas, então as mensagens de marketing, o custo é alto, para quem não fez nenhuma cotação ainda, o custo é alto, mas tem se mostrado, o retorno tem se mostrado bem satisfatório, para quem está usando. Vocês precisam estar atentos também, ele passa a ser um canal bidirecional, um canal conversacional, então vocês têm que estar atentos para ter uma tecnologia que depois dessa mensagem de marketing, vocês estejam prontos para iniciar uma conversa, e que seja uma conversa de venda, por que não? Então, assistentes digitais, bot, disso que eu estou falando. E aqui na nossa visão da Oracle, como eu falei, precisa-se de brokers homologados, a gente tem alguns sabores para os nossos clientes, e tem dois casos bem legais que são públicos, para quem quiser saber mais, pode procurar por mim ou pelos nossos parceiros, a PaymeWeb desenvolveu essa orquestração para WhatsApp na Avon, e a My Marketing desenvolveu para a Tokstok, então dois casos muito legais, quem quiser saber mais, pode falar com a gente. E agora eu vou falar de tendências um pouco mais futurísticas, talvez, e para sustentar essa nossa visão aqui, para não ficar só uma visão da Oracle, talvez vocês conheçam o Hype Cycle do Gartner, o que ele analisa aqui? Para quem não conhece, ele analisa o momento de cada tecnologia, especificamente de uma área de assunto aqui, a gente está falando de Digital Marketing, esse relatório é super recente, de julho de 2020, vocês veem várias tecnologias aqui, eu passei por algumas delas, e justamente eu vou falar de duas, a partir de agora, que estão no ápice aqui das expectativas e do momento de tudo que se espera dessas novas tecnologias aplicadas ao Digital Marketing. Então, eu vou falar de Marketing em tempo real, e vou falar de Inteligência Artificial aplicada ao Marketing. Para começar, eu vou falar primeiro da Inteligência Artificial aplicada ao Marketing. Todo mundo sabe que AI e Machine Learning existem já há bastante tempo, mas a aplicação desses recursos tecnológicos para o Marketing é nova. E aí, a notícia, como o Samuel falou, eu estou nesse business já há algum tempinho, e a notícia, inclusive, para quem está há bastante tempo nesse business, é muito surpreendente ver a velocidade de adoção, inclusive no Brasil, dessa nova tecnologia para Marketing. Então, tem bastante gente no Brasil já utilizando dessa tecnologia, alguns clientes nossos, inclusive. Então, fiquem bastante atentos a isso, e no nosso ponto de vista, eu sei que tem o viés de eu estar do lado da tecnologia, mas se eu estivesse do lado de vocês, realmente eu consideraria isso rapidamente. Eu teria um plano para executar uma visão de Inteligência Artificial, aplicação desses conceitos nas minhas campanhas o mais rápido possível, porque a adoção está muito rápida. Então, quem não usar, de fato, vai ficar para trás. Muita gente, vocês podem estar pensando, se perguntando, poxa, mas legal, se eu usar um modelo preditivo, a Inteligência Artificial, igual todo mundo está usando, como é que eu me diferencio? E a resposta é simples, vocês vão continuar se diferenciando naquilo que vocês fazem bem, a estratégia comercial, pricing, experiência do cliente, atendimento, operação, tudo isso, mas de fato, quem não usar, a gente entende que vai ficar para trás. E a abordagem da Oracle é bastante prática, em vez de a gente colocar a tecnologia e vocês desenvolverem os modelos, o que é possível também, a gente já traz casos de uso já aplicáveis e realmente plug and play, para sair usando muito rápido, dias depois de ativar, por exemplo, essa tecnologia. Tem uns casos de uso que vocês já devem ter visto, de otimização de horário, então, a máquina decidir, recomendar e decidir qual é o melhor horário para o cliente interagir em determinado canal. A gente acredita bastante, e esse caso de predição de linha de assunto é um exemplo, a gente acredita bastante no potencial da máquina aliada ao humano ser o melhor dos mundos. E a predição de linha de assunto é um exemplo, porque a máquina, não pense que, no nosso caso, pelo menos, você vai criar uma linha de assunto baseada no teu conhecimento e a máquina vai sugerir variações baseadas nesse big data, nesse modelo preditivo, que poderiam performar melhor. E você, profissional de marketing, pode concordar ou não com a máquina e, inclusive, pode colocar a máquina à prova. Você pode criar uma variação, um grupo de controle, não vou me aprofundar muito aqui, mas criar um grupo de controle e aquilo que performar melhor, você rolar para o restante. Tem um caso bem legal, só para fechar aqui, a análise de fadiga, que eu estou nesse mundo há um tempo e já vi grandes e-commerces, grandes players, não só e-commerce, tentarem resolver essa saturação, essa quantidade de campanhas ideal por canal, por cliente. E todos que eu vi investindo bastante grana nisso e eu não vi nenhum funcionar. Enquanto que aqui do lado da Oracle a gente já tem um modelo funcionando, que vários clientes no mundo inteiro estão usando, é um modelo com uma eficiência comprovada e que está sendo melhorado a cada dia. Afinal, isso é machine learning, que ele justamente diz o volume de mensagens ideal por cliente, por canal. Eu vou passar aqui para o próximo, mas tem bastante coisa para a gente falar desse assunto aqui, poderia ficar mais tempo, mas eu quero respeitar o horário aqui de vocês também para o terceiro tópico que eu queria trazer, que é o marketing em tempo real. O que eu vejo ao longo desses anos nessas passagens que eu tive no mercado é que, em geral, os profissionais de marketing, a gente tem que tomar uma decisão entre uma abordagem rápida, que a gente chama aqui de uma abordagem rápida, ou uma abordagem inteligente. Rápida, estou falando do remarketing, do abandono de carrinho, a pessoa vai sair da minha página e eu vou oferecer um cupom, esse é o rápido. E tem o lado inteligente, que eu trago esse dado, esse comportamento web, esse comportamento digital para dentro de casa, misturo isso com dados históricos para tomar decisões mais sofisticadas, mais granulares, one-to-one, personalização. Enquanto que a gente acredita, e o Gartner está lá como prova, que as expectativas dos clientes hoje demandam um marketing um pouquinho menos previsível. Então, para atingir isso, a gente acredita que vocês devem combinar esses dados históricos com o que está acontecendo em tempo real para tomar a melhor decisão e uma decisão de personalização, de oferta, realmente em tempo real. e não só com lógicas pré-construídas, então se o cliente cai em uma determinada lógica, você toma uma ação, mas também com modelos preditivos, que aí vão bem além do que vocês podem imaginar, como lógicas pré-definidas, como eu falei. Então, imaginem que em vez de eu, o cliente está abandonando o meu site, ali o comportamento do mouse dele mostra que ele está abandonando o meu site, será que vale a pena oferecer um cupom para ele? Se eu soubesse o dado histórico dele em tempo real e a máquina pudesse tomar uma decisão baseada nesse histórico, entendendo se ele realmente, será que ele é propenso a esse tipo de oferta? Será que ele se engaja com esse tipo de oferta? Ou se eu não tenho essa informação, será que ele faz parte de um grupo de clientes parecidos que se engajam com esse tipo de oferta? Então, é disso que eu estou falando e a boa notícia é que isso já está disponível, isso já existe e tomar essas decisões mais sofisticadas já está disponível em tempo real. Então, todas essas decisões de personalização de oferta são possíveis mesmo, não só com o que está acontecendo real-time, mas com o que vocês têm de histórico sobre o consumidor. E eu vou pular aqui um pouquinho só para fechar aqui a minha conversa com vocês para dizer que eu sei que eu abordei temas aqui sofisticados, de certa forma, e eu gosto bastante dessa frase que é walk before you run. Não tentem ir de 0 a 100 do dia para a noite, busquem parceiros de tecnologia ou de negócios que entendam o momento de vocês, que tenham experiência para conduzir vocês nesse caminho de maturidade. Outras dicas, não existe uma bala de prato, um santo grau. Vocês viram que eu falei de vários temas. E não é o WhatsApp que vai salvar a nossa vida, não é a inteligência artificial. É tudo isso combinado. Tudo isso combinado vai gerar uma melhor experiência e um resultado a longo prazo. E, por fim, quando você for escolher um player de tecnologia, minha dica é, se eu tivesse no lugar de vocês, eu não consideraria um player que não tivesse uma orientação muito forte a dados, entendendo esses comportamentos em tempo real, uma grande capacidade de gestão de dados e uma oferta muito sólida de inteligência artificial aplicada a marketing, porque realmente isso está mudando a forma que os nossos clientes trabalham no ponto de vista de CRM. E os canais estão cada vez nascendo e morrendo dia após dia, então a recomendação também é buscar um player que tenha capacidade ou de inovar muito rápido para deixar vocês up to date ou que seja aberto para conectar vocês com o que vier por aí. Adoraria falar de mais coisas, de advertising, o tempo era curto, esse mundo sem cookies do Google, gestão de consentimento, que tudo isso conversa com o estado da arte aqui do que eu falei de personalização, de real-time CX, de inteligência artificial, que são as plataformas, as CIPs, as plataformas de inteligência de cliente, que conectam totalmente com a nossa missão, que é ajudar vocês, profissionais de marketing, a verem os dados de novas maneiras, descobrir insights desses dados para desbloquear infinitas possibilidades. Então, quem quiser conversar mais, estão aí meus contatos. Agradeço muito o tempo e a oportunidade. Obrigado mesmo pelo convite de mim e Comércio Brasil. Prazer. Ô Jacques, é muito rápido, né, meu amigo? É, quando o relógio estava mais rápido do que eu aqui. Mas obrigado, obrigado mesmo pelo conteúdo. Tem duas perguntas aqui que eu acho que conectam muito bem aí com tudo que você falou. A primeira delas é como conciliar a velocidade de tudo que você contou pra gente. São tantas frentes, tantos canais, tantas possibilidades numa velocidade tão grande. Como conciliar isso com o momento que a humanidade está vivendo de pandemia? Os recursos, a gente vê, até saiu uma pesquisa hoje na hora do quanto que nós profissionais estamos num momento de estresse, de fadiga com tudo que está acontecendo. A gente realmente está trabalhando bastante. Então, são soluções criativas. Acho que se aliar um player de tecnologia, trazer recursos externos talvez pra esse momento porque tem muita coisa pra fazer. O mercado exige respostas rápidas e mudanças rápidas. Então, acho que trazer recursos externos, contar com parceiros que possam aliviar esse momento de velocidade dos negócios, que possam levar vocês pro outro lado mais rapidamente, acho que é um bom caminho. E usar essas tecnologias também. Essas tecnologias vêm justamente inteligência artificial, por exemplo, para justamente eliminar uma parte do trabalho que vocês teriam de desenvolver as hipóteses, de pensar nos casos de uso. Ele vem justamente pra automatizar uma parte desse negócio e aliviar um pouco a nossa vida. Ainda na linha, chegou uma segunda pergunta que conecta de novo muito bem com o que você acabou de falar. Com o crescimento do e-commerce na sua visão, ele está relacionado diretamente aos novos modelos ou às atualizações da inteligência artificial que surgiram nos últimos anos? Excelente pergunta. a gente vê se a gente olhar as taxas de conversão do e-commerce, a gente acredita que tem um espaço grande ainda de melhoria. Hoje, na melhor das hipóteses, 95% de quem vocês geraram de tráfego para o site não vão comprar. Então, de fato, as tecnologias de inteligência artificial permitem uma agilidade, uma rapidez muito grande em responder de forma personalizada para o tráfego desse cliente, para tudo o que ele está fazendo ali e eventualmente para o que você tem de histórico sobre ele. Então, sem dúvida, tem um papel bem importante porque é um desafio. Fazer personalização é um desafio. O cliente tem uma expectativa alta que você conheça ele, mas fazer tudo isso é em tempo real. Tomar essa decisão sofisticada, one to one, em tempo real, ali no e-commerce, não é fácil. Mas a gente acredita bastante que existe tecnologia disponível para isso e está realmente acessível, bem acessível agora. E fora que os resultados são incontestáveis, né, Jacques? Cada vez que você faz uma ação dessa, os resultados comprovam que realmente são modelos que vieram para ficar e que realmente cada vez mais as empresas precisam investir nesse tipo de tecnologia e inteligência. Queria mais uma vez, em nome de todo mundo aqui do e-commerce Brasil, da nossa audiência, te agradecer pelo teu tempo e pela contribuição. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Samuca. Bom evento para todos. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.